E aí galera, salve salve, estamos aqui em mais um videozinho, seguramos um pouco aqui para esperar um camarada nosso ali ver se ele estava vindo, mas acredito que ele foi fora, que ele estava com a Pfizer, eu e o Jerry segurou, agora vamos alcançar o bonde lá. Ok, vamos, estamos aqui na Castelo Branco, destinação rock. E aí 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 Caramba, quase dez horas a neblina aqui Ai, o caminhãozão Você é louco, tio E aí, Tucson Bora lá, meu Vamos lá, três, olha aqui já XJ, agora é na 100 Rota E o radarzinho XJ, agora é na 100 Rota Vamos tentar segurar Vamos tentar segurar os caras aí XJ, agora é na 100 Rota Mas... Não tô entendendo o que ele está querendo me dizer XJ, agora é na 100 Rota Vai pra entrar aqui, mas não é aqui, é mais pra frente E aí E aí O parquinha dele está quase voando Renda ou polio? Renda ou renda? Aqui na castela, aqui do lado É a quinta do Marquês De vez em quando o pessoalzinho vem aí tomar um café também Olha lá, várias motos lá E aí É Sorocaba, não? Já vendeu outras cidades aí Mara aí E aí Isso aqui é da hora, cara Fui contente aí O Iagão Apareceu lá no posto lá Lá, do Norte, do Grupo Assiste, acompanha o Grupo aí Assiste os meus vídeos A gente não gosta A gente não gosta Vamos terminar aqui, galera Valeu, até o próximo vídeo